Olá, segundo ano! Como vocês estão, meus amores? E aí, vamos lá? Quem está preparado aí para mais um momento de muita aprendizagem, para mais um momento aí de muita descoberta, quem está, levanta aí a mão. Então, vamos lá. Estou muito ansiosa para essa aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema, identificando as propriedades dos materiais e dos objetos, tá? E também medidas de comprimento. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir aí para o segundo ano fazer. Observe essa imagem aqui, lá no início da nossa aula, aqui nessa capa. Observe essa imagem. O que é que tem aí? Fala aí para a Pró, o que é que tem aí? Ah, muito bem. Então, ó, são garrafas, né? São garrafinhas. Bom, então, nós sabemos aí que são garrafas e se a gente olhar, o que é que essas garrafas têm aí de diferentes? O que é que elas têm aí de diferentes? Elas são aí, né, coloridas, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o que tem dentro dessas garrafas. Não consegue? É diferente, por exemplo, ó, dessa garrafa aqui que a Pró usa, ó, para beber água, né? Inclusive, eu tenho uma outra também, azul. A azul que eu tenho, eu consigo, né, ver o que é que tem dentro da garrafa. Essa daqui eu não consigo, né? Eu sei que tem um líquido aqui, mas não sei o que é. Será que é água? Será que é refrigerante? Será que é suco? Será que é um chá gelado? O que será que tem dentro dessa garrafa? Então, nessa garrafa aqui, eu não consigo identificar. Mas, nessa garrafa da imagem, nós conseguimos identificar que ela tem água, não é? Então, vamos lá. Esse daí vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Hora de investigar. Então, nós já vimos, né, que essas garrafas, olha elas aparecendo aqui de novo, né? São garrafas aí que são coloridas, mas ao mesmo tempo elas são transparentes. Ou seja, a gente consegue ver o que é que tem dentro dessa garrafa. Que líquido é esse Pró que tem aí dentro dessa garrafa, tá? Nessa garrafa aqui, que é muito parecida com a garrafa que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês, essa garrafa já não, nós não conseguimos ver o que tem aí dentro. Mas por que será, segundo ano, que isso acontece? O que é que vocês acham? Por que será que a gente não consegue ver nessa garrafa rosa, ou nessa vermelha da Pró, nessa que eu uso aqui, ó, pra beber água? Por que a gente não consegue aí ver o que tem aí dentro e a gente consegue nessas garrafas aqui que são mais transparentes? Pensa aí um pouquinho. Exatamente, ó. O que acontece aqui, né, é que tem a ver aí com a questão da luz, a gente vai ver. Mas antes, a Pró vai mostrar alguns objetos aqui, tá? Presta atenção, que isso aqui vai ser muito importante pra nossa aula. O que é isso aqui que a Pró tem na mão? Deixa a Pró chegar aqui, pra vocês conseguirem visualizar melhor, né? O que é isso aqui que a Pró tem na mão? É uma garrafa de álcool em gel, né? Será que essa garrafa, ela é transparente? O que é que vocês acham? Ele tem um rótulo aqui atrás, né? Vocês estão conseguindo ver, ó, é uma garrafa que tem um rótulo aí com a marca do álcool em gel. Mas se a gente tirar o rótulo, ela é transparente? Será que a gente consegue ver o que tem aqui dentro dessa garrafa? Ela é transparente. A gente consegue ver, ó, que dentro dessa garrafa tem álcool em gel, tá? Agora, observa aqui, essa colher. Será que essa colher aqui é transparente? Ó, eu vou colocar meu dedo aqui atrás, ó. Deixa pro segundo ano ver meu dedo, tá aqui atrás. Aqui, deixa pra aqui. Eu consigo ver meu dedo do outro lado? O segundo ano consegue ver meu dedo? Aqui atrás, ó. Não, não conseguimos ver. Então, essa colher aqui é transparente? Não é, né? Tá, então vamos continuar. E esse copo aqui? Será que ele é transparente? Ó, é um copo descartável, ó. Será que ele é transparente? Ó, se eu colocar minha mão aqui atrás, o segundo ano consegue ver? Ó, estão vendo aqui atrás? Deixa pra aproximar. Dá pra ver a minha mão? Então, dá, não dá? Se eu colocar água aqui, eu vejo que nesse copo tem água? Vejo. Se eu colocar café, eu vejo que nesse copo tem café? Vejo. Se eu colocar refrigerante, eu vejo que é refrigerante? Vejo. Então, esse copo aqui, ó, ele é transparente, não é? Já a garrafa, né? Que eu mostrei a vocês. A garrafa, ela não é transparente. Eu tô vendo aqui que tem um líquido, mas não sei o que é. E esse relógio aqui? Será que esse relógio aqui é transparente, segundo o ano? Será que o relógio é transparente? Ó, vou colocar meu dedo aqui atrás, ó. Ó, o dedo da Pró tá aqui atrás, ó. Tá dando pra ver aqui o dedo da Pró? Mas se eu virar aqui, vocês conseguem ver meu dedo? Não, e isso acontece porque o relógio não é transparente, tá? Pra encerrar, o que é isso aqui? Ó, uma capa, né, protetora aí de celular. Vocês estão vendo, a Pró tá segurando, já tá dando pra ver a mão da Pró aqui atrás, não tá? Olha lá, já tá dando pra ver minha mão. Então, essa capa é transparente. Então, vocês observaram que os objetos transparentes, nós conseguimos ver o que há, né, do outro lado dele. Quando um objeto é transparente, a gente consegue ver o que é que tem lá do outro lado Pró desse objeto. Na verdade, como no caso do copo, ó, eu segurei, eu botei minha mão aqui, você consegue ver a minha mão aqui. E no caso do copo, né, de recipiente, garrafa, copo, a gente consegue ver o que é que tem dentro aí desses recipientes, tá bom? Por que será? O que é que vocês acham? Por que será que isso acontece? Por que será que tem objeto que a gente consegue ver o que é que tem ali dentro, o que é que tem do outro lado? E por que será que tem objeto que a gente não vê? Então, olha lá, e por que será que nos aquários utilizamos materiais como vidro ou acrílico? Quem tem aquário em casa, comenta aqui embaixo pra Pró, tá? Se tiver algum aluno aí que tem aquário, o seu aquário, ele é de vidro ou de acrílico, não é? Por que será? Por que que eu não consigo, né? Por que que eu não faço aí um aquário utilizando uma vasilha plástica, por exemplo? O que é que o segundo ano acha? E por que que o material, qual é o material mais adequado pra fazer, olha lá, uma estufa de plantas e por quê? A gente tem uma imagem aqui, a gente tá vendo, né, a estufa aí com, ela geralmente é de vidro ou de acrílico, que são materiais transparentes. Se eu fizer o meu aquário ali, utilizando uma vasilha plástica, será que eu vou conseguir ver o que é que tem dentro do aquário? Eu vou conseguir ver os peixes? Eu vou conseguir ver ali a ornamentação, né, as pedrinhas ali, as plantas aquáticas que tem dentro daquele aquário? A gente não consegue ver, a gente precisa utilizar um material transparente. E agora, segundo ano, a gente vai fazer uma experiência pra vocês entenderem, né, o que é transparência, o que é translúcido, tá? E o que é opaco. E aí a gente vai voltar, depois da experiência, pra construir esses conceitos, tá? Pró, o que que eu vou precisar aí pra minha experiência, ó? Pró, três copos, a Pró aqui colocou, segundo ano, a imagem de copos de vidro, tá? Mas se vocês forem fazer essa experiência sozinhos, utilizem copos de plástico, podem ser copos descartáveis, ó como esse aqui que a Pró mostrou a vocês, e é o que a Pró vai usar, tá? Na experiência. Vai precisar também, ó, de uma colher aí de chá, que é essa pequenininha até que a Pró mostrou aqui pra vocês, tá? Vai precisar aí, ó, de água, tá bom? Gelatina em pó de morango ou de uva, porque morango ou uva, porque elas têm cores fortes. Na hora da experiência, vocês vão entender, tá? E papel aí e lápis, tá? Pra fazer aí as anotações da sua descoberta. Então vamos lá para a nossa experiência. Então, segundo ano, vamos lá. A nossa experiência aí, pra gente entender aí mais um pouco, né? Sobre o que é transparência, né? Sobre o que é ser translúcido e o que é ser opaco. Então, vamos relembrar, né? Os materiais que a Pró já mostrou a vocês. Então a gente vai precisar, né? De copo, né? Água. A Pró aqui pra facilitar, ó, já colocou a água aqui nos copos, tá? A gente também vai precisar, ó, de uma colher de chá, tá? Que é essa colher pequenininha aqui que a gente adoça o café. E gelatina em pó, que aí precisa ser de morango ou uva, né? Aí aqui a Pró tá usando, ó, deixa pra mostrar aqui. Essa gelatina aqui é de uva, tá bom? Não sei se dá pro segundo ano ler, deixa eu aproximar, mas é aí gelatina de uva, tá? E aí vamos começar a nossa experiência. Lembrando também de colocar, deixar papel e caneta aí reservado pra vocês anotarem as descobertas de vocês, fazerem aí o registro. Toda experiência, né? Tem uma descoberta e aí vocês devem fazer o registro. Aí o que é que eu vou fazer pra um copo? Eu não vou colocar nada, tá? Olha lá, esse copo aqui, ó, eu vou deixar, tá? Eu vou deixar esse copo pra cá só pra não atrapalhar. E nesse copo aqui eu vou colocar só um pouquinho de gelatina, tá? Não vamos colocar muita nesse copo aqui, não. Então vamos ver o que é que vai acontecer? Ó, olha a quantidade, vou até diminuir mais. Ó, olha a quantidade que a Pró pegou é na pontinha da colher. Vamos botar aqui e ver o que é que vai acontecer? Olha lá. A nossa água aqui mudou de cor, né? Vamos botar só mais um pouquinho. Olha lá. A nossa água mudou de cor, mas ela não está totalmente aí com a coloração muito forte, tá? Olha lá como tá a coloração aqui dessa água. Então a luz ainda consegue passar aqui. Se vocês observarem, por exemplo, se eu colocar a minha colher, deixa eu botar aqui pra não cair. Se eu colocar a minha colher aqui dentro, eu ainda consigo ver a colher. Ó, mas ela está tão transparente quanto esse daqui que não tem nada. Olha lá, onde é que eu consigo enxergar melhor a colher? Será que é aqui ou será que é aqui? Então, ó, essa é a diferença. Então esse daqui tá transparente, esse não tá transparente. Será que ele tá opaco ou translúcido? Vamos ver. A gente vai continuar aqui a experiência. Deixa eu chegar esse copo pra cá pra não atrapalhar a visualização. Nesse outro copo aqui, a gente vai colocar mais gelatina do que o que colocou nesse, tá? Então a prova é colocar aqui duas colheres. E vamos ver o que é que vai acontecer. O que será que acontece se a gente colocar aí duas colheres de gelatina? Vou até colocar mais. Vou colocar três, ó. Agora, olha lá. Olha a cor que ficou essa água aqui com a gelatina. Olha a cor que ficou essa água aqui com a gelatina. Qual é a que tá mais clara? É essa ou é essa? E aí, qual das duas tá mais clara? Essa daqui, ela ainda tá um pouco clara, né? Como a Pró falou. Se a gente colocar a colher aqui dentro, a gente ainda vê alguma coisinha. Essa daqui tá bem mais escura, né? Observem. Eu coloco a minha colher aqui dentro, eu nem vejo mais. Eu só vejo se eu mexer. Mas se eu colocar e deixar ela aqui dentro, ó. Nem dá mais pra ver lá na sua tela aí, né? Aqui, ó. Você ainda enxerga a colher aqui dentro. Não é verdade? Mas a mais clara é essa daqui, que a Pró não colocou nada. Não é? É onde a gente enxerga melhor aí a colher. Observem. Então, a gente consegue, né? Concluir aqui que nesse copo a água ficou mais transparente. Tá bom? Vou até colocar na ordem. Nesse aqui ele ficou translúcido, tá? Que a gente ainda consegue enxergar um pouquinho aqui a colher. E aqui ficou com a cor mais opaca. Tá bom? Porque a gente coloca a colher aqui, ó. E a gente nem consegue mais ver. Ó. Vocês conseguem ver a colher aí dentro do copo? Eu daqui não tô vendo. Ó. Na tela eu não vejo. Tá? Nesse daqui eu ainda vejo. Nesse daqui eu não vejo. E o que eu vejo melhor é esse aqui, que não tem nada. Tá? E por que será que isso acontece, segundo o ano? Isso acontece por causa da luz. Tá? No caso aqui, ó, das substâncias ou dos objetos transparentes, como é o caso desse aqui, a luz consegue atravessar aqui totalmente e mostrar até o que tá lá do outro lado. Então se eu colocar a minha mão aqui eu ainda vejo desse lado, tá? No caso do translúcido, que é esse aqui do meio, que não tá muito forte, a luz até passa, mas ela não consegue mostrar o que tá do outro lado. Aqui, por exemplo, eu não vejo a minha mão aqui, ó. Essa mão que eu botei aqui na frente. Já o opaco, a luz não consegue passar. É por isso que a gente não vê nada do outro lado. Por exemplo, é por isso que a gente não vê o que tá do outro lado de uma porta de madeira. A porta de madeira é opaca, tá? A luz não consegue passar. Diferente, por exemplo, de uma porta de blindex. A luz passa ali totalmente e mostra o que tá do outro lado. Entenderam? Então, ó, se você fizer essa experiência na sua casa, pede a papai e a mamãe aí pra fazer um vídeo, postar no Instagram, marcar a Assa Duque, pra gente ver a sua experiência aí com a gelatina, tá? Lembrando que eu usei aqui de uva, mas poderia ser de morango, tá bom? Então vamos lá continuar com a nossa aula. Então, segundo ano, conseguiram perceber lá, com a nossa experiência, né? A diferença aí entre opaco, translúcido e transparente. Então, olha lá. Agora que eu já fiz a experiência, agora que eu já entendi que o opaco eu não consigo ver nada do outro lado, o translúcido já fica um pouquinho mais difícil pra ver o outro lado e o transparente é o que é mais fácil. E o que é pró? Cada um. Então, olha lá, o opaco, ele não vai permitir a passagem da luz. É por isso, segundo ano, que quando eu coloquei o dedinho, ó, aqui atrás da colher, que vocês não conseguiram identificar, porque essa colher, ela é opaca. Ela não deixa a luz passar, ó, por ela pra mostrar o que tem lá do outro lado, tá bom? Já o translúcido, ele permite a passagem da luz, mas não permite que se perceba, né, objetos colocados aí atrás dele. É o caso, por exemplo, dessa garrafa azul que tá aqui na nossa imagem, ó. Ela permite a passagem da luz, mas será que a gente consegue ver o que é que tem lá atrás dela? É a mesma coisa lá da nossa gelatina, aquela que não ficou muito forte. Lembram lá da nossa experiência? Quando a gente colocava, né, a colher, já ficava um pouco mais difícil pra gente ver a colher. Se eu colocasse a mão ali atrás também, fica mais difícil pra gente ver a mão ali, tá? Já o transparente, ele permite a passagem da luz e também a visualização do que tá atrás dele. Foi o caso aqui, ó, do nosso copo descartável, né? Eu coloquei aqui a minha mão, ó, e mostrei pra vocês, não foi? Que a minha mão aparece aqui atrás, ó. Por que, pró? Porque é transparente, tá? Então, vocês entenderam aí? De novo, vamos ver de novo. O opaco, ele não vai permitir aí a passagem da luz, tá? O translúcido permite a passagem da luz, mas não permite que se perceba os objetos colocados atrás dele. E o transparente permite a passagem da luz e a visualização do que tá atrás dele. É por isso que na garrafinha de água transparente a gente consegue saber perfeitamente qual é o líquido que tá aí naquela transparente. Ou nessa daqui que eu mostrei pra vocês, ó, a gente consegue ver que é aqui, ó, álcool em gel. Porque ela é transparente, tá bom? A pró trouxe aqui alguns exemplos de objetos, ó, opacos, transparentes e translúcidos do nosso cotidiano pra vocês entenderem melhor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a nossa pasta aqui, ela é translúcida, tá? Porque ela não é transparente, ó, ela não permite ver o que tá atrás dela, certo? Já o óculos, ó, inclusive aqui, o óculos que a pró usa, quando a gente fala da lente, ó, a lente é transparente, tá? Porque, ó, observem, vocês conseguem ver o que é que tem atrás da lente? Os meus olhos, vocês conseguem ver meus olhos? Então, ó, a lente é transparente. A armação do meu óculos, deixa eu mostrar, a armação não, a armação já não é, tá? Se eu botar meu dedo aqui embaixo, eu não vejo meu dedo. Tá? Assim como, olha lá, a porta, a porta, ela é opaca. Por que ela é opaca? Porque ela não permite a passagem da luz. Então, porque quando a gente quer que ninguém veja que a gente, às vezes a gente tá ali dormindo, tá descansando, não quer que ninguém incomode, não quer nem que ninguém saiba que a gente tá ali dormindo, o que a gente faz? Fecha a porta, porque ninguém vai ver o que é que tá acontecendo lá do outro lado, que a gente tá ali descansando, certo? A porta é opaca, tá? Já o balão de aniversário aí, ele é translúcido, ele até permite, ó, a passagem da luz, tá? Mas a gente não consegue ver o que é que tem lá do outro lado desse balão, tá bom? Então, são alguns objetos aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí a gente consegue compreender também esse conceito, né? de opaco, translúcido e transparente, certo? Então, só fazendo agora uma retomada, mas eu tenho certeza que o segundo ano já entendeu aí, né? Esses conceitos. Então, o que é um objeto transparente? Então, o objeto transparente vai ser aquele que vai permitir a passagem da luz através dele, vai mostrar o que tem lá do outro lado dele e o que tem dentro dele, né? Se for aí, por exemplo, um copo que a gente consegue encher, tá? O translúcido vai permitir a passagem da luz, mas ele não vai permitir ver o que é que tem lá do outro lado, certo? Já o opaco, ele não permite a passagem da luz, a gente não consegue ver nada lá do outro lado, tá bom? E agora, olha lá, a gente vai puxar já o gancho aí pra fazer uns probleminhas aqui que a Pró trouxe pra vocês, tá? Então, eu fiz aí uma pesquisa com a minha turma do segundo ano. Então, eu peguei aí alguns objetos, ó. O classificador, que é um objeto aí translúcido, tá? O lápis de cor, que é um objeto opaco. O celular, que é um objeto opaco. A garrafa, tá? Que aí vai depender, tem garrafa opaca e tem garrafa transparente. E o óculos de grau, que é um objeto aí, né? A gente viu que a lente é transparente e a armação não é transparente. Existe aqui a armação opaca, existe a armação também translúcida, tá? E aí, o que foi que nós fizemos? A gente ficou pensando quanto será que mede, qual será o tamanho de cada objeto desse? Então, a gente começou a fazer estimativa, ó. Eu acho, porque a estimativa, segundo o ano, é você falar a medida que você acha que aquele objeto tem. Então, eu posso pegar essa garrafa e falar assim, ó. Eu acho que essa garrafa aqui tem 25 centímetros. E aí, quando eu medir, eu vou ver se realmente tem 25 centímetros ou não. Então, a gente fez a estimativa, né? Meus alunos do segundo ano, junto comigo. Então, a gente imaginava aí que o classificador tivesse 15 centímetros. Mas, quando nós medimos, nós vimos que ele tem 13 centímetros, tá? O lápis de cor, a gente imaginou que ele tivesse 10 centímetros. Só que, quando a gente mediu, a gente acertou. Ele realmente tinha 10 centímetros. O celular, a gente pensou que ele tinha 16 centímetros. Quando a gente mediu, ele tinha 17 centímetros. Então, tinha aí um centímetro a mais. A garrafa de água, a gente acertou. A gente pensou aí em 25 e realmente tinha 25. E o óculos, né? Foi aí o que passou mais distante. Porque a gente pensou que o óculos aí tivesse 20 centímetros. Mas, quando a gente mediu, ele tinha 26 centímetros. Então, foi o que passou mais distante aí quando a gente fez a estimativa, tá? E aí, com esses dados, produzimos essa tabela, certo? Bom, e aí, diante disso, vamos aí responder, né? Porque uma turma que é especialista em resolver probleminha é o segundo ano. Será que o segundo ano consegue? Qual será aí o objeto maior o segundo ano? Então, vamos olhar lá na tabela. Qual é o objeto maior aí? A gente olha aqui. Então, o objeto maior, 13, 10, 17, 25, 26. Qual é o objeto maior? Qual é o número maior? É o 26, que está aqui como o óculos de grau, né? Então, o óculos de grau. E o objeto menor, qual será aí o objeto menor? Vamos ver lá na tabela? Deixa para eu voltar aqui. O objeto menor, olha lá, 13, 10, 17, 25, 26. A gente já viu que o maior é o óculos de grau, que tem 26, e o menor é o lápis de cor, né? Que tem ali 10 centímetros, tá? Existem na tabela os objetos cuja estimativa e o tamanho são os mesmos, ou seja, objetos que a gente fez a estimativa. Ah, eu acho que tem tantos centímetros. E na hora que a gente mediu, a gente acertou. Será que tem? Vamos voltar lá na tabela segundo ano para a gente ver. Ó, o classificador, a gente achou que tivesse 15 e tinha 13. Então, o classificador não é. O lápis, a gente achou que tivesse 10 e realmente, ó, tinha 10 centímetros. Então, o lápis, será que tem mais? O celular, a gente achou que tivesse 16 e tinha 17. A garrafa, a gente achou que tinha, ó, 25, realmente tinha 25. E o óculos de grau, a gente achou que tinha 20 e tinha 26. Então, o que tem aí as medidas iguais, tanto na estimativa, quanto lá na hora que a gente mediu, é o lápis de cor e a garrafa, né? A gente colocou a garrafa, mas a gente também poderia colocar aí o lápis de cor, certo? E qual é a diferença entre o tamanho real, né, do classificador e do óculos? Qual será, tá? Então, a gente viu aí que o classificador tinha quantos centímetros? 13, né? E a gente viu aí que o óculos tinha 26 centímetros. Então, se o classificador tinha 13 centímetros e o óculos tinha 26 centímetros, qual é a diferença aí entre essas medidas? Como é que eu posso contar, Pró? Eu contei aqui, ó, o segundo ano do 13 até o 26. Por que, Pró? Porque 13 é a medida lá do classificador. 26 é a medida do óculos. E aí, quando eu for contar, eu não vou contar aqui a partir, né, do 13. Eu vou contar a partir do 14, tá? Então, vamos contar? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos continuar? Sete, oito, nove, dez. Dez, dez, onze, doze, treze. Então, quando eu contei ali, deu treze. Então, a diferença ali entre, né, o tamanho ali 26 e o tamanho 13, como ele está em centímetros, ó, a diferença aí foi de 13 centímetros. Ó, Pró, por que centímetros? Por que centímetros, pessoal? Era o tamanho ali, né? Foi a unidade que a gente usou para medir os objetos, né? Treze centímetros, 26 centímetros, tá? Por isso que a Pró colocou aqui, ó, 13 centímetros. Tá bom? Conseguiram entender? Muito bem. É, Levi, pode cortar, viu? Não vai dar tempo, não. Já está em 35, já chegou, já estourou o tempo. É, já estourou o tempo. Pronto, deixa eu passar lá. Então, segundo ano, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá? Relembrando aí que qualquer dúvida que vocês tiverem, anotar, perguntar ao professor, trocar ideias com os coleguinhas, tá? Quem tiver acesso aí à internet, pode pesquisar ou pesquisar também em livros que vocês tenham em casa, perguntar ao papai ou à mamãe, ou também voltar aqui na nossa aula, que a gente tem a playlist do segundo ano, aqui no canal, né, da Seduc no YouTube. Tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!